Fala família, boa tarde família, tudo na paz, tudo tranquilo, boa tarde, boa noite Vamos ver a hora que você está vendo esse vídeo, tudo na paz, tudo tranquilo Família aí hoje, chegando aqui a hora do trabalho, tardezinha, cinco e meia Manhã já está aqui como ó, amanhã está aguardando as plantinhas dela família Família, olha que jardim lindo Família, olha o jeito que está esse pé de orto de rosa do deserto aqui ó Aqui tem flor família, aqui tem flor, olha Meu Deus, que coisa maravilhosa E aí manhinha, como é que está tudo? Tudo na paz, tudo tranquilo, amanhã eu já cheguei Já Olha o rabo do macaco aí família, olha o rabo do macaco Essa rosinha aí Olha aí família, olha a família aqui é a rosa do deserto da manhã Cor maravilhosa Lindo demais né família Olha essa aqui branquinha Essa aqui ó Quero mostrar ela para vocês Ela é quase amarela família, mas ela é branca, mais branca do que amarela E é dobrada, ela tem três capas Olha aí Olha o que que a manhã fez aqui, deixa eu ver o que que tem aqui dentro O que que tem aqui dentro Ah não, o pé de rosa do deserto É, o pé de rosa do deserto É, o pé de rosa do deserto Aí tem três capas de sol É, mãe Mãe, olha aí o rabo do macaco, tão grande Essa aqui já está começando a botar os botãozinhos Aqui a árvore de natal Fiz essa árvore de natal usando aqui ó Tá vendo aí família, essa aqui é grandona A árvore de natal Tem mais de vinte anos essa árvore de natal aí Olha eu aqui mãe Família, os pés de coco, para dar sombra Olha o rabo do macaco aí, está para arrastar no chão Essa aqui eu não sei o que que é Vocês aí que sabem aí, deixa nos comentários aí família O que que ela é É a Jade Ah, essa aqui que é a Jade, né mãe Vai família, ela é a Jade Vocês conhecem a Jade? Essa aí é a Jade Essa aqui eu não sei o que que é Mas ela já está com uma florzinha bonita Coisa linda demais, olha Essa aí eu vou chamar coroa de Cristo Essa aqui que é a coroa de Cristo, é Mãe, ela tem umas florzinhas bonitas, não tem? Olha aí família, a coroa de Cristo aí ó Que a mãe já falou Ela tem umas florzinhas Eu sei que ela tem uns estinzão bons mesmo Ali tem a orquídea Tem a samambaia Tem uns pezinhos de coco Aquele ali eu não sei o que que é Que que é família, é ele? Esse aí? É a cacto Esse aqui mãe? Uhum Esse dá as coisinhas aí? É Olha aí família, ele é cacto viu Família, olha que maravilha Família Família, esse Esse jardinzinho da manhinha aqui Tem planta Tem planta Olha essa aí ó Olha aí Muita, muita, muita planta Família Família, essa aqui foi o coisado A paulização dela Ela vai ter um botãozinho aqui Família Nascendo Tá vendo aí ó Tá vendo aí Olha bem aqui Tá nascendo o botãozinho dela Família, eu acho que ela vai Vem cá né Eu acho que ela vai cair Que ela tá amarelando Tá se dando bem não Isso aqui eu não sei o que que é Vai deixando nos comentários aí Se vocês conhecem essas plantas aqui Família Que eu mesmo não conheço não Só perguntando amanhã mesmo Tá vendo aí ó Esse aqui eu sei o nome dele Que é o cabeça do véio né mãe É Aqui família É o cabeça do véio Véio da cabeça branca Aí é o cabeça branca Isso aí Cabeça branca Mas não é o dono da lancha não Viu família Olha aí família Que cor linda ó Bora ver aqui Olha que corzinha bonita Família ó Essa cor é linda Linda, linda, linda Muito linda Olha essa outra aqui Já tem a outra cor Corzinha maravilhosa Amanhã tá dando certo aí Pois é família Esse aqui é o jardinzinho Da minha mãezinha Coisa muito linda Maravilhosa Todo dia Todo dia é lagoa Todo dia é lagoa Que lagoa de manhã De tarde e de manhã Só de tarde né Família Olha o tamanho desse pezão aí Esse aí é o árvore de Natal Já passou da casa Até que corta esse bicho E derrubar ele né mãe Não Deixa ele aí Por que mãe Família Dá uma olhada Nesse coisa aqui Dá uma olhada Nesse jardinzão aí E vocês vão Vão ver Que coisa maravilhosa O espaço não é muito grande Mas é Bonito de se ver Ó família Né mãe Bonito de se ver E pra linda Ainda tem mais Pra linda Ainda tem mais Vamo pra ali Vamo pra ali Pra ver um negócio Só aí Família Ó O balão dessa bicha Só Tem até formiga Aqui Essa aqui A rosa vermelha É a branca Não é isso aqui Só quando ela florar né Ó família Dessa aqui ó Ela não abre Essa aqui Ela tem muita capa Mas ela não abre Ela é muito dobrada Parece que ela tem umas 5 capas Ela não abre Não abre A capa dela A flor dela não abre Acho que fica muito pesado Né mãe Olha aí galera Ela aproveitou aqui ó A área da minha casa Aqui ó E foi só botando Olha o jeito que tava aí Corredorzinho aí Cheio Cheio de planta Olha aí Olha aí família Coisa linda Maravilhosa Família Esse foi o videozinho Fica com Deus Mostrando aqui um pouquinho Do trabalho da minha mãe Aqui Goando as plantinhas dela E que Deus abençoe vocês Fica todo mundo com Deus Um abraço Até o próximo video Família Mandar um abraço aqui Pra todos vocês Todos Todos Que me seguem De aze Um abraço Até o próximo video Inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha E Deixa aquele like Maroto Maravilhoso aí E deixa nos comentários O que vocês acharam Do jardinzinho da mãe Falou galera Um abraço Até o próximo video Tchau Tchau Tchau